Carro Mendes, agora aqui na Melville Automóveis, porque eu estou em Joinville, na Manchester, Cataridente, e a Melville Automóveis vende pra você, seminovo, com parcelamento, na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, olha só a primeira oferta, e tem pra você, aqui na Melville Automóveis, esta Figate Freeman, é uma Precision 2.4 2012, bancos em couro, teto solar, câmbio automático, nesta você vai dar uma entrada de 40%, que pode ser o seu seminovo na troca, e o restante faz parceladinho, na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, agora olha só este Sentra, Nissan Sentra, este é um 2.0 modelo S, é um 2011, câmbio automático, bancos em couro, tá impecável, maravilhoso, quer ir para a sua garagem, neste você vai dar uma entrada de 40%, e o restante faz parcelado, na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa gostou? Liga agora para o telefone da tela, liga para o telefone da Melville Automóveis, que atende todo o estado catarinense, pra fechar as ofertas, nós preparamos pra você, aqui na Melville Automóveis, esta fica de estrada, é uma cabine estendida, é uma Adventure Locker 2013, nesta você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado, na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa!